Em dezembro, no Eco-Senado. A Subcomissão de Resíduos Sólidos aprovou o relatório da senadora Vanessa Graziottin, propondo a prorrogação para 2016 do prazo para a extinção dos lixões no país. O Observatório do Clima alerta. As emissões brasileiras voltaram a crescer. Em 2013, as emissões brasileiras atingiram mais de 1,5 bilhão de toneladas de CO2. Desmatamento na Amazônia. A medição foi feita pelo sistema DETER, que verifica o corte raso e a degradação florestal a partir de imagens de satélite. Brasília, a capital das árvores. Brasília possui a marca admirável de 120 metros de área verde por habitante. E uma entrevista sobre as unidades de conservação do país. Então não é uma área protegida por maior que ela seja que vai conseguir manter a biodiversidade. Não perca no Eco-Senado. Brasíliaz. 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 Sadficáculo.